Ih, nada a ver. Pessoal, eu tava com um problema bem chatinho no meu PC. O meu PC é esse. Atualmente ele tem um processador Ryzen 5 3600X, 32GB de memória RAM DDR4, tá operando a 3200MHz, a placa de vídeo é uma RX 5700 XT Nitro. E eu percebi o seguinte, sempre que eu venho aqui no YouTube e resolvo vir aqui num vídeo, vou vir aqui no trailer do GTA 6. Se eu colocar em tela cheia e simplesmente vir aqui, ó, pra rodar o vídeo, ó, tá rodando aqui o vídeo normalmente, mas ele trava. Ó, travou, pessoal. Simplesmente travou e não vai sair dessa tela. Não vai. Aí eu preciso vir aqui, ó, no teclado, apertar o botão ESC pra ele voltar, porque simplesmente tá travado. Voltou, voltou, voltou. O vídeo roda normalmente se não tiver em tela cheia. Mas você já tá falando, mas também o vídeo tá em 4K. Vou colocar ele aqui, ó, em 1080p, ó. Abri o vídeo em tela cheia e vamos ver. Estão podendo acompanhar que mesmo assim trava. Mesmo assim agarra de vez em quando. Eu acredito que esse problema é um pouco raro. Vou mostrar pra vocês o porquê tá acontecendo isso. Eu notei que esse problema começou a acontecer depois que eu comprei esse monitor. Esse é um monitor de 165 Hz. Só pra vocês verem, eu vou vir aqui, ó, pro botão direito, em configurações de exibição. Aqui embaixo eu vou vir nessa opção, configurações avançadas de tela. Aqui em cima tá selecionado o meu monitor e aqui embaixo tá em 165 Hz. Eu vou colocar aqui em 60 Hz, ó. Vai atualizar aqui. Vou vir em manter alterações. Agora tá em 60 Hz. Vamos ver agora se o problema vai continuar. Colocar aqui agora de novo em 4K. Tá em 4K já, ó. Só pra vocês terem uma noção. 4K. Vou colocar agora em tela cheia só pra vocês verem. Se liga. E simplesmente fazendo isso, o problema foi resolvido. Vou botar aqui com a mão na frente porque senão eu não vou conseguir monetizar esse vídeo. Esse trailer aí da Rockstar tá impossibilitando da gente tá monetizando o vídeo. Simplesmente porque a Rockstar quis, né? Mas, ó, tão podendo acompanhar. Muito simples. Eu acho que esse problema é devido um drive da placa de vídeo que eu instalei no computador. Depois que eu instalei esse drive aqui, ó. Drive da AMD, ó. Essa versão aqui. Nem tem pedido pra tá atualizando a placa de vídeo. Em mês, em mês, mais ou menos, o programa pede pra tá atualizando. Esse daqui, nada. Esse vídeo é só pra te dar uma solução temporária. Placa de vídeo da AMD costuma sempre dar uns problemazinhos de drive. Mas, nesse caso, é certeza que há problema de drive. Vou fazer um vídeo explicando passo a passo. Como que você vai fazer pra tá desinstalando de vez todos os drives da sua placa de vídeo pra tá instalando novos drives. Ou até mesmo uma nova placa de vídeo. Então, eu vou deixar o link também na descrição assim que eu postar. Então, olha. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend